Hoje foi dia de festa para a população da cidade de Riachão do Jacuípe, pois logo pela manhã a cidade recebeu um grande presente. Mais benefícios chegando através da Prefeitura Municipal e também da Secretaria de Obras. São 10 caminhões com pavimentação para lelepípedo para beneficiar alguns bairros da cidade e também distritos, como por exemplo Vila Aparecida. Além disso, dois novos veículos foram adquiridos pela Prefeitura Municipal. Um deles irá prestar serviços para o Conselho Tutelar, o outro para a saúde, que inclusive tem acesso para pessoas com deficiências. Esse acesso facilitado foi testado ali, na hora, pela Secretaria de Saúde, Juliana. O clima de alegria tomou conta de todos e o prefeito Zé Filho, junto com o secretário de obras Kim e toda a comitiva, recebeu a população jacuipense no galpão da Prefeitura, onde os veículos foram expostos para a população e também os caminhões com paralelepípedo. O prefeito Zé Filho disse que está muito feliz com mais essa conquista. Logo depois, todos saíram pelas ruas da cidade. A população quer ver de perto tudo o que está chegando de bom para a cidade de Riachão do Jacuípe. Muitos fizeram questão de ir ao encontro do prefeito Zé Filho e também de toda a comitiva. A cidade de Riachão do Jacuípe já está com bastante ruas pavimentadas. É uma meta do governo Cidade Mãe que vem pegando e chegando junto para a população ter ruas melhores. E com mais esses caminhões que são entregues hoje com paralelepípedo, muito mais bairros e povoados serão beneficiados. Com imagens de Kekel Pintor, Alana Rocha, direto para a TV Verdade, blog Hora da Verdade.